Salve rapaziadinha, aqui é Pedro do Papacapim, um ótimo dia a todos Que Deus abençoe cada um de vocês Hoje o vídeo é especial, é top rapaziada Tizil topa tudo, Tizil que tem bastante troféu Contra Tizil cão de briga, nunca foi em um torneio Mal foi pra uma baderninha Hoje vai ser a baderna dos dois, pra ver qual que tem o melhor desempenho aqui nessa baderninha Vocês que vão deixar aí nos comentários e vai dizer qual que vocês acharam melhor aqui nessa baderninha Beleza? Do lado direito, Tizil topa tudo na sua gaiola nova Felizão rapaziada, que tá na gaiolinha top Do lado esquerdo tá o Tizil cão de briga Acabou de tomar um banho, tá ali escoçando um pouquinho Mesmo assim não para de cantar, tomou banho e já começou a cantar Tizil topa tudo, tá na ordem, que avimaria Esse Tizil topa tudo, vou falar um pouquinho sobre ele É um Tizil bastante conhecido aqui no interior Se eu não estiver enganado, ele já foi puxado 18 vezes ou foi 19 vezes E tem 17 troféus, pelo menos foi o que me falaram Eu não tenho certeza, só tô falando o que já me disseram, beleza? E do lado esquerdo ali tá o Tizil cão de briga Nunca foi pra um torneio, mal foi pra uma baderna Mas mesmo assim eu já levei ele uma campeada só Ele foi pra uma campeada, coloquei ele já pra cantar de cara aqui com outro Tizil na cara Tirou onda E o passarinho tem muito potencial E eu quero que vocês deixem aí nos comentários O que é que vocês acham Se o Tizil cão de briga tem potencial pra ir pro torneio Aonde eles estão aqui é um pouquinho fechado Beleza rapaziada? Não é aberto Até que tem um portão aqui, eu tenho que colocar alguma coisa aqui na frente Que é pra ficar um pouquinho fechado Pra eles, no caso, pra imagem ficar boa Pra filmar aí pra vocês E tô muito animado com o que eu tô vendo aqui Tizil cão de briga Cantando muito Tá um pouquinho distante as gaiolas Tá rapaziada Porque eu não quero colocar tão perto pra não forçar tanto os dois Que até então os dois moram aqui em casa Então eu não quero enrechar tanto eles não E talvez até se machucar ali Porque tem ninho Tem o porta pendão ali Ele pode até se machucar se eu colocar muito pertinho Que eles vão querer brigar Brigar muito Porque vocês estão vendo aí que O Tizil topa tudo Tá doido pra matar o cão de briga ali Uma hora terrível Ele já caiu até no fundo da gaiola ali Mas estão cantando demais No finalzinho do vídeo Eu vou deixar um trechinho Do Tizil cão de briga cantando E vocês me dizem aí Se ele tem potencial pra torneio Vou parar de falar um pouquinho Pra vocês observarem mais os dois aí Beleza? E deixa aí nos comentários O que é que vocês acham Do Tizil topa tudo Do lado direito E do lado esquerdo Tizil cão de briga Beleza? Eu quero saber a opinião de vocês Se a gente tem condições de ganhar troféu Com o Tizil cão de briga Hein rapaziadinha? Deixa eu ver se o Tizil cão de briga está passando o canto na frente de topa tudo Já faz um tempinho Já faz um tempinho que eles estão cantando aqui Já faz um tempinho Eu deixei um tempinho Eles ficaram bem centradinho cantando Pra começar a fazer o vídeo pra vocês Eu acho que já tem uns 20 minutos Minuto a 30 minutinhos Que eles estão aí Nessa disputa aí Logo no comecinho Eu tava com muita ordem Os dois querendo se matar Então eu tive que esperar eles ficarem mais tranquilos E eu vou deixar um tempinho aqui Após terminar o vídeo Eu vou deixar eles aí Discutindo um pouquinho Pelo menos pra dar um esquento nele É um esquento em casa A baderninha Tá top rapaziada Tô me impressionando com o Tizil cão de briga Infelizmente não tem torneio aqui próximo Pra gente já puxar ele Até que essa pandemia atrapalhou um pouco Mas logo mais essa pandemia passa E os torneios voltam E a gente vai levar esse garoto Tô ansioso pra puxar esse Tizil cão de briga E ver como é que vai ser o desempenho dele Pelo que ele demonstra É um passarinho que pode surpreender, né Pode ser que seja um passarinho de torneio Que tá aqui guardado em casa Uma joia rara, né rapaziada Pra gente ganhar troféu Tomara que dê certo Muita ordem Gosta muito de fêmea É um passarinho debochado Canta Na cara de outro brincando Tá nem aí Muita ordem Parou ali pra comer um pouquinho Mas já volto Até uma retomada rápido Mas muita ordem Não sei se vocês estão vendo Ele chega até abrindo a asa ali Querendo pegar Tizil topar tudo E o Tizil topar tudo, rapaziada É um fenômeno Fenômeno, fenômeno Máquina, máquina de verdade Trato, rapaziada De um passarinho Como se fosse um filho meu Porque merece, né rapaziada A gente adquire um passarinho com tanto esforço E tem que cuidar mesmo Tem que tratar bem Tem que dar uma alimentação boa Tem que dar um carinho Realmente, rapaziada Tem que dar um carinho Tem que cuidar Já deixa o like aí no vídeo, rapaziada Se inscreve no canal Você que não é inscrito Se inscreve Vem fazer parte da família Pedro do Papacapim Hoje eu tô colocando só cão de briga E topar tudo Logo mais vou tá fazendo a baderninha Com quatro, cinco Tizil Que a gente já tem no plantel É, rapaziadinha Eu peguei bastante Tizil Pra gente conseguir ganhar troféu A gente tem que fazer assim Tem que pegar alguns aí Que a gente acha que vai dar certo E tentar Não é isso? Diferencial de topar tudo É que já é um Tizil de torneio É um Tizil que ganha troféu Já é mais fácil Ver com a feminha Certinho Vamos que vamos Vou finalizar por aqui, rapaziada Por vídeo não ficar muito grande Deixa aí nos comentários O que é que vocês acham Se inscreve no canal Você que não é inscrito Se você quiser mais vídeos desses Deixa nos comentários também Beleza, rapaziadinha? Tamo junto Falou Tizil 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 Tchau. Tchau.